Empresa Privada Nacional e Internacional apoia transporte Liwatos Ida Lima Nulu, para peregrino Síria e o seu município. Governo aloca orçamento Rio Nhat Nulu, onde facilita transporte para peregrino Síria e o seu município a atuar Missa Solene, NB Presídio e o Papa Francisco e a Loron San Nulu Fulance Tembro e a Tastolo, mas bem município balão transporte lá suficiente. NUNETO e o Diretor Executivo Agência Nacional de Jouvelhamento ADN, Empresario Nacional e Internacional, San Nulu Racing Hat, que apoia o transporte Liwatos Ida Lima Nulu, para peregrino Síria. Estratégia Ida, devemos que ita haló. Primeiro, ita fo opções, a primeira opção, que o cenário A, ita rússica vai o município de Ida que organiza. O en Ida se organiza Ida e a baseline Ida, que foi ita bele, foi assistência liutã, de BEMAC liderado e diretamente Rússia, sua excelência, primeiro-ministro. O en Ida, Rússia FFDT, lhe ita retan assistência 12 caminetas, 12 caminetas, e Rússia, município balão ia 35, município hermeira, ita fo assistência 45, manatuto ita fo assistência 18 caminetas, no moz viqueque 21 caminetas. Na dunida nem a ca, ita fo em Rússia, e balão sem mais na fatem, parado completo, ramo de 150 até 179 caminetas, tu ira necessidade de nevema aqui. Ane se ita boas de Ida-Rússia, que é o município de Balão, que é a milha temia, e isso significa que é ir a teona, ir a teona transporte, e não ir a teona suficiente, até o lugar de Ida-Rússia. Agora, falta e necessidade de Ida-Maca, para o qual precisa de 15 caminhões, nem a ca, a minha xereona, que a minha rússia, para o município de Manatuto, até o meu caminhão de Ida-Rússia, e o transporte de Ida-Rússia, para a oportunidade, para a assistência do município de Ida-Rússia. No meu caminhão de Ida-Rússia, para o município de Ida-Rússia, para o município de Ida-Rússia, Nós precisamos de 15 caminhões para a rua. Nós precisamos de 15 caminhões para a rua.